Recebo muito por aqui das pessoas falando que não sonham, todos nós sonhamos. O que acontece, o que pode estar acontecendo é você não se lembrar dos sonhos. Por que que isso está acontecendo? Talvez por você estar ali cheio de preocupações, coisas externas. Também já ficou comprovado, por exemplo, que sedativos, você estar muito tempo na televisão, celular, até drogas, enfim. Elas impedem com que você recorre dos sonhos. Algo bem interessante, gente, é que as religiões sabem da importância de se sonhar. Sabem da importância de você sonhar e se lembrar dos seus sonhos, porque eles podem ser guias para vocês. Eu quero ler um trechinho, ainda desse livro aqui, Os Sonhos e a Cura da Alma, para a sua curiosidade. Elias, sentindo necessidade de comunicar-se com Deus, partiu sozinho para o silêncio de uma caverna no Monte Sinai. E lá falou com ele, Jesus retirou-se da visão solitária através da peregrinação ao lugar sagrado no topo dos montes ou das montanhas. O suplicante que vinha ao templo de Asclepio, o deus grego da saúde com o propósito de conseguir do deus a saúde através do sonho, dormia numa câmara especial no templo, no estado de incubação solitária para sonhar. Porque eu disse que as religiões do mundo todo sempre souberam disso. O bispo Sinésio, da igreja primitiva, ele pediu aos seus fiéis, aos fiéis da igreja, que desejassem sonhar e que elas rezassem antes de dormir para que Deus mandasse a elas sonhos. E como eu disse, algumas coisas fazem com que a gente não se recorde dos sonhos, com que a gente não lembre dos sonhos. Mas há outras também que podem nos ajudar, como meditar um pouquinho antes de dormir, você sair algum tempo antes de se deitar, você sair da TV, do celular, deixar o quarto escuro e também tomar um chazinho, que eu vou deixar uma receitinha para você lá no meu store. Então, dá uma corridinha lá, pega a receitinha, toma ele à noite para que você tenha bons sonhos e possa se recordar dos seus sonhos maravilhosos. Me siga para mais. Um grande beijo!